Oi amiguinhos, estou aqui para ensinar a você sobre a importância da água em nossas vidas e como preservar este recurso natural. A água cobre boa parte do planeta, inclusive o nosso corpo. Precisamos dela para hidratar o nosso corpo, cuidar de nossa higiene pessoal, além de realizar nossas tarefas diárias, cultivar nossos alimentos e muito mais. O Brasil possui a maior reserva de água doce da Terra. Apesar de tanta água, não podemos despediçá-la. Inclusive na região em que moramos, a preservação deve ser maior ainda, pois um dos nossos ecossistemas é o cerrado, o berço das águas do Brasil. A água potável é aquela que pode ser consumida sem risco para a saúde. E o lugar onde tratam a água em sua cidade chama-se ETA, Estação de Tratamento de Água. E até chegar na torneira de sua casa, a água passará por vários processos para se tornar potável. A água que usamos para as nossas tarefas diárias geralmente é captada de rios, poços ou represas por meio de bombas. Essa água, como se encontra na natureza, é imprópria para o nosso consumo, necessitando assim de tratamento específico. A água é levada por grossas tubulações chamadas de adutoras, cujo destino é a Estação de Tratamento ou Reservatórios. Nessa etapa, é acrescentado sulfato de alumínio para desestabilizar as partículas de sujeira. O tanque é chamado de floculador, onde a água é circulada, causando a aglutinação de partículas de sujeira que estavam soltas, formando partículas maiores. A água fica em uma espécie de piscina aberta, denominada decantador, tempo suficiente para que as partículas sólidas de sujeira sejam depositadas no fundo da piscina. Canaletas captam água superficial e conduz para o filtro. Esses filtros são formados por camadas de carvão, areia, pedregulho e cascário. Se sobrou alguma sujeira, ficará aprisionada nesses filtros. A vida útil de um filtro é de cerca de 20 ou 30 anos em média. Quando o processo está chegando ao fim, a água passa por três processos e complementos distintos. Cloração, alcalinização, que corrige o pH da água, e fluoretação, para evitar cáries na população. A água finalmente vai para um reservatório e depois para a rede de distribuição. Apesar de tratada, é sempre bom filtrar ou ferver a água, pois ela pode ter se contaminado com tubulações ou caixas de águas sujas. O ideal é que a caixa seja limpa a cada seis meses. Que tal se tornar um amigo da natureza e ajudar a preservar? Ao lavar as mãos, escovar os dentes ou tomar banho, não desperdice água. Seja um amiguinho da natureza. Ajude a preservar. Uma iniciativa do Grupo Dias, sempre preocupado com o meio ambiente. Apoio da natureza. Legenda Adriana Zanotto